Com vocês, o poder de Deus! Vamos lá! Nem onde o seu poder está no dinheiro Nem onde o seu poder está nas armas Tem homens que o seu poder está na caneta Tem homens que o seu poder está nas drogas Mas tem poder que é bem maior Do que o seu, do que o meu É o poder de Deus Mas tem poder que é bem maior Do que o seu, do que o meu É o poder de Deus É aquele que faz do sol nascer É ele que faz o sol se pôr E traz a lua até amanhecer Enquanto nova crescente e cheia de amor Lua cheia de amor É ele que faz a chuva cair É ele que faz a seca castigar É ele que faz a semente nascer É ele que dá o que nos alimentar Alimentar É ele que fez montanhas e os tiros O gelo e o vulcão E o que tensas do mar Ao maior poder que me há Daremos graças É ele que faz a semente nascer É ele que faz a semente nascer É ele que faz a semente nascer E agradecer por tudo que me deu Eu canto e grito Muito obrigado meu Deus Eu canto e grito Muito obrigado meu Deus Muito obrigado Desse mundo é poderoso Mas nada se compara Ao poder de Deus Ao poder de Deus Ao poder de Deus Muito obrigado Obrigado Obrigado